e estou pronto para falar um pouco de China com todo mundo. Não sei o quanto que as pessoas, em geral, conhecem. Na verdade, a gente pensa numa média, a gente conhece muito pouco de China. E, começando por mim, que estou num processo de descobrimento, agora vou contar um pouco da minha história, como é que a China veio parar na minha vida, ou eu fui parar na vida da China, sei lá. Então, a China é muito rica e, quanto mais a gente começa a aprofundar a busca por conhecimento e entender como a China funciona, é uma busca sem fim e é muito bacana. Então, vai ser bem legal compartilhar algumas coisas com vocês aí. Legal, a nossa busca sempre em inovar, construindo coisas novas, ressignificando, enfim. A proposta aqui, para os participantes, novamente, é vocês aí no YouTube perguntarem durante a exposição do Felipe. Fica à vontade, Felipe, em compartilhar aí o PowerPoint, enfim, alguma coisa que você tenha ou não. E aí, eu vou resgatando essas perguntas no YouTube e a gente vai costurando esse conhecimento. Estão bem fluidos e bem tranquilos aí. Legal, maravilha. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Só me avisa se você está conseguindo ver, Fábio. Tranquilo, estamos bem. Legal. Então, deixa eu botar aqui. Beleza, fiz alguns slides aí para guiar a nossa conversa aqui, pessoal. Então, mas depois acho que vai ter um tempo legal para perguntas. Bom, eu acho que a Juliana já esteve hoje de manhã com vocês, né? E falando um pouco da Starts, então não vou gastar o meu tempo apresentando a empresa. Eu acho que boa parte de vocês já devem conhecer um pouco da nossa história. Vou falar um pouco de mim só para me apresentar. Eu, como o Fábio falou, sou um dos sócios da empresa. A Starts tem um modelo muito bacana de partnership que a gente gosta muito, acredita muito. E dentro desse modelo, hoje a gente deve, nós devemos ser mais ou menos umas 60 pessoas. E praticamente metade desse time já é sócio da empresa. Então, é super legal. E eu sou um desses sócios que eu não estou desde o início da empresa, porque a empresa começou lá em 2015, por aí. Mas eu estou, dos que estão hoje na empresa, eu já faço parte de um time mais antigo, vamos dizer assim. Mas a minha história começa bem antes. Eu vivi 16 anos como executivo de empresa estabelecida, empresa grande. Minha carreira começou lá em Porto Alegre, o sotaque já entregou, né? Porque eu sou do Sul. No Sonai, Sonai é uma operação portuguesa de varejo, que depois foi adquirida pelo Walmart. Depois tive uma experiência numa empresa familiar, a Fala Kids. Mas a minha grande escola, e foi o motivo de eu ter vindo para São Paulo, foi ter passado no programa de treino da Gerdau. Eu fiquei oito anos na Gerdau. E foi uma super escola. E eu decidi sair da Gerdau em função, eu comecei a me, por mais que eu admirasse a empresa, eu comecei a me descolar daquele modelo muito tradicional. Então, eu fiquei lá oito anos, acabei saindo, fui para o Terra. O Terra, para mim, virou um bom exemplo de uma empresa que era muito relevante no passado recente. E hoje, ficou uma coisa muito pequena. O Terra da Telefônica, então, eu passei por outras empresas do grupo da Telefônica depois, num período de mais ou menos cinco anos total. E esse período aí, de 16 anos como executivo, ele terminou em 2016 na Eletromídia, que hoje se juntou com a Eletromídia, que são as duas principais empresas de mídia out of home aqui no Brasil. O fato é que, no final, no início de 2016, o Brasil, ali, para impeachment, aquele clima todo, recessão, a Eletromídia comprou algumas operações, uma delas foi a que eu participava dentro da, então, on the spot, essa empresa telefônica. E, praticamente, todo o nosso time foi desligado naquele momento. Então, foi um grande baque, mas foi, hoje, olhando para trás, que a gente nunca consegue aquela história, né, de conectar os pontos olhando para trás, nunca para frente. Então, quando eu olho para trás, hoje, eu vejo que foi a pior coisa que me aconteceu, mas, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque 2016 foi um ano de reinvenção total, como profissional, como pessoa, enfim. E foi o ano onde eu mergulhei nesse universo de startups, de empreendedorismo, de inovação. Estudei muito sobre o tema e foi o ano que eu me aproximei da Starts. A Starts, então, é uma empresa bem pequena. A gente, em 2016, faturou R$ 2,5 milhões, contra, no ano passado, em 2019, quase R$ 60 milhões. Então, três anos de crescimento muito rápido, muito expressivo. E, em 2016, no final de 2016, eu, então, me aproximei da Starts, justamente por esse meu background de empresa corporativa. O Pedro, que é o nosso CEO, ele estava recebendo muita abordagem de empresa, querendo se conectar com startups e com esse universo de inovação em geral. E a gente acabou conversando e as competências se casaram. E foi aí que eu entrei na empresa. E eu, então, desde então, eu criei, eu entrei para criar, na verdade, a vertical corporativa da Starts, então, para lidar com esse universo de empresa estabelecido. E, nesses últimos três anos, basicamente, eu criei, toquei essa unidade, inclusive que a Juliana apresentou para vocês hoje de manhã, começou lá atrás, comecei em 2017. E, mais recentemente, no final do ano passado, a gente, a Starts, tem uma operação na China desde 2018. E eu, então, o nosso sócio que tocava a operação lá, ele acabou voltando para o Brasil. E eu me predispus a ir para a China e tocar a operação de lá. Acabei sendo o primeiro a ser impactado pelo coronavírus. Não consegui ir para a China ainda, então, estou aqui esperando a primeira, a próxima janela de oportunidade para poder ir para lá e continuar o nosso trabalho. Então, basicamente, essa é a minha história aí, recente. E eu só, nesses lá, eu só, uma coisa que eu gosto de falar, que 16 anos, 1 ano ou 3 anos estão com a mesma proporção, né? Porque, na prática, esse 1 ano foi tão relevante na minha vida, que ele quase que valeu pelos 16 passados. E os últimos 3 da Starts, que têm sido tão intensos e tão marcantes, que também valem na mesma proporção por tudo que eu vivi antes. Então, essa é rapidamente um pouco da minha história aí, para vocês entenderem com quem vocês estão conversando hoje. Muito bem. Eu sempre gosto de mencionar aqui, talvez a Juliana tenha falado rapidamente com vocês também sobre isso, que é um pouco onde todo o conteúdo da Starts, ele se ancora, né? É um conceito esse de flywheel, que a gente brinca que é um jeito simples de explicar algo complexo, que é essa economia extremamente acelerada. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas só para vocês entenderem a figura, e eu vou explicar para vocês aonde que eu entendo que China entra dentro dessa conceituação. Basicamente, esse mundo que a gente vive, ele está representado por essa roda, que gira cada vez mais rápido. Ela tem novas tecnologias, como o sumo primordial, que acelera o surgimento de novos mercados, novos negócios, novos modelos de negócios. E aqui entram as startups, na nossa visão, esses experimentos, a startup nada mais é do que um experimento que precisa ser validado, ou um conjunto de experimentos que precisa ser validado. E, então, muitas vezes impulsionado pelas novas tecnologias. E todo esse contexto, ele tem demandado das empresas e da gente como indivíduos, como carreira, como, enfim, profissional, de uma forma geral, uma nova forma de gestão. E essa roda se retroalimenta, e no meio ali tem a figurinha principal, que somos nós, o indivíduo que faz essa roda girar, o indivíduo inovador que faz essa roda girar cada vez mais rápido. Na nossa visão, China, no final tem um slide que mostra um pouco melhor isso, ela toca muito em novas tecnologias, ela toca muito em novos mercados, e ela toca cada vez mais na gestão. Não é uma coisa tão óbvia, mas cada vez mais fica claro um estilo de gestão chinês, vamos dizer assim. Então, só queria apresentar para vocês, para quem ainda não viu, porque aqui a gente estabelece a conexão de tudo que a gente fala dentro desse conceito de flywheel. Flywheel, só para quem não sabe, é uma roda que precisa gerar muita força para pouca energia, para pouco movimento, mas conforme essa roda vai girando mais rápido, a gente precisa fazer menos energia, dispender menos energia para que ela gire cada vez mais rápido. Então, esse é um pouco do conceito. Muito bem, China. O que a gente pode aprender com as startups chinesas? Então, a startups na China, só para eu falar para vocês que a gente está lá desde 2018, a gente começou pequenininho, validando se uma operação na China era viável, a gente já tinha uma operação no Vale do Silício já desde 2016, super consolidada, crescendo, e a gente viu, bom, quais são os principais ecossistemas do mundo, além de Vale do Silício? Claramente, China era um deles, junto com Israel e alguns outros, mas a gente falou, bom, se a gente quer ser uma empresa de educação que traz o que há de mais inovador no mundo para o Brasil, a gente precisa estar nos principais polos de inovação. Então, estar na China era e continua sendo estratégico para a gente. Então, a gente começou pequenininho, a gente fez só cinco programas, o que a gente faz na China, a gente leva grupos de brasileiros daqui para lá, nessas missões. A gente nem gosta de chamar de missão, a gente chama de programa de educação executiva, porque é muito mais do que simplesmente visitar empresas, mas muito, muito, muito além disso. Então, isso é o que a gente faz lá. Então, no primeiro ano, a gente levou cinco grupos, foram cinco programas, sendo um deles para um grupo fechado, os outros quatro foram para grupos abertos, de empreendedores, empresários, executivos, um grupo bem heterogêneo. E no ano passado, a gente saltou para 22 grupos. Então, já deu uma escala na operação super bacana. E o mais legal, desses 22, 15 foram exclusivos. Quando eu falo exclusivo, pode ser o grupo de uma empresa X que leva seus executivos, ou seus clientes, enfim, fornecedores, ou grupos de executivos para os quais a gente cria uma agenda específica. Então, nesses dois anos, a gente teve mais de 500 participantes na China com a Starts. Para esse ano, a gente tinha o planejamento, o objetivo era ter mais de 30 programas. A gente vinha com uma demanda fortíssima de China, que só indica o quão interessados as empresas, os empreendedores, os empresários aqui do Brasil estavam e estão com a China. Obviamente, tudo isso ficou pausado agora em função da pandemia, mas eu acredito fortemente que esse interesse vai continuar cada vez mais forte, até porque a China foi a primeira que entrou em todo esse tema do vírus e é a primeira que está saindo. Então, vai ter muita coisa bacana para contar de China, de experiência de China, enfim, de todo ataque à pandemia quando as coisas se normalizarem. Muito bem. Como é que eu posso começar a apresentação de China? Porque eu sempre falo assim, mais do que falar especificamente de uma startup ou de uma tecnologia, de uma inovação, a China, se a gente ficar só falando desse ponto, fica uma conversa muito superficial. Por quê? Porque a China é muito complexa em diferentes aspectos e entender esses diferentes aspectos ele é fundamental para a gente entender também o universo de inovação e empreendedorismo atual. Então, a China tem essa característica de que essas coisas se conversam e se interlaçam o tempo inteiro. Então, sempre para começar a conversa de China, eu gosto de falar o seguinte, a gente fica muito chateado, muito bravo, brasileiros, quando algum estrangeiro vem para nós e fala assim, ah, o Brasil é o país do carnaval, o país do samba, ou melhor, é o país só do carnaval, só do samba. É óbvio que nós somos o país do carnaval e o país do samba também, mas quando nos rotulam só disso, eu particularmente fico incomodado. Outra coisa é, ah, o Brasil é o país do futebol, Ronaldinho, etc. Fato que somos, mas não somos só isso. Outra característica é, ah, o Brasil é a Amazônia, para quem não conhece, acho que o Brasil é só a floresta. Somos também, mas não é só isso. E talvez o que nos deixe mais chateados é quando falam que a capital do Brasil é Buenos Aires, né, confundindo a gente com a Argentina. Então, eu estou brincando aqui, mas isso são coisas que são visões pré-conceituosas, pré-conceitos que as pessoas lá fora muitas vezes têm com o Brasil, não por mal, mas por desconhecimento. Por que que eu estou falando isso e estou nos colocando nessa situação? Porque nós brasileiros, e aqui eu estou falando não é o chinês como o Brasil, né, o estrangeiro como um todo. E eu gosto de colocar isso porque nós brasileiros muitas vezes cometemos, e eu já fiz isso várias vezes, cometemos o mesmo erro quando a gente fala da China. Então, a gente pode dizer que a China é a fábrica do mundo, que lá só tem trabalho escravo, etc e tal, o que não é uma inverdade, ou já foi muito mais, assim, tempos atrás. Mas, de fato é, mas não é só isso. Outra coisa muito característica são os produtos falsificados, né, produto da China, produto de baixa qualidade, enfim, fato. Durante muito tempo, o chinês fez esquisitices como essas que vocês podem ver aí, de falsificações, de marcas e produtos muito conhecidos aqui no ocidente. E eles têm essa coisa de valorizar muito o que vem de fora. Então, de novo, isso já aconteceu por muito tempo, óbvio que ainda acontece, mas a China não é mais isso, ou não é só mais isso. E talvez para terminar e brincando, aquela coisa, ah, na China só tem panda, tem panda por todos os cantos. É óbvio que na China tem panda, existe uma região chamada Chengdu, que é uma região específica que é a terra dos pandas, vamos dizer assim. Então, é uma cidade, uma região, num país imenso, onde os pandas se concentram de uma forma mais forte. Então, eu brinco aqui só para a gente, quando for falar de China, especialmente quando a gente for falar de China e inovação e tudo mais, cuidar para não cair nessas superficialidades e, enfim, rótulos que não representam a realidade ou a realidade total, ou a realidade atual. Isso que aqui eu nem estou entrando no aspecto político, enfim, eu vou mencionar rapidinho ali mais à frente. Então, eu não começo a falar de China sem fazer essa distinção aqui para esse disclaimer, só para a gente ter uma conversa mais, uma cabeça mais aberta em relação à China. Especialmente agora, em tempos de coronavírus, que também vai se criando uma onda de culpabilidade, etc., de boicote, enfim, que eu particularmente não compro esse discurso e conhecendo os dois lados, não compro esse discurso e tomo muito cuidado para a gente não cair nessas cascas de banana desses rótulos. Muito bem, a China, não sei se todo mundo sabe, mas o nome da China em chinês chama Tsongguo. Tsongguo, se a gente quebrasse a palavra, ela significa Tsong, ela significa meio, centro, mais ou menos esse significado, e Guo, país, nação, império. Se a gente fizer uma simplificação do Tsongguo, a China seria, então, o império, uma nação do meio. Por que eu estou contando isso? Porque isso não é simplesmente uma leitura de como é a origem da palavra China em chinês. Isso é muito uma visão de como o chinês se enxerga frente ao mundo, ou enxerga o seu país, a sua nação, frente ao mundo. Então, a China, ela não é que agora ela é a segunda maior economia do mundo, ela sempre foi uma nação muito representativa em diversos termos culturais, enfim, históricos e econômicos também. Prova disso, esse gráfico aí mostra, ele mostra o PIB de algumas nações, desde o ano 1, depois de Cristo, nos últimos 2 mil e poucos anos, a representatividade das nações. E se vocês verem ali, a faixa vermelha é a China, então ela, durante muitos e muitos anos, ela foi a número 1, a número 2, junto com a Índia, e teve um período que é chamado de século da humilhação, onde a China foi humilhada em diversas... A China nunca foi um país que foi muito à guerra, as guerras que aconteceram foram sempre muito internas, dos outros entrando lá. E eles tiveram várias derrotas, isso aliado depois com a ascensão do comunismo, do mal e revolução cultural e tudo mais, foi um período que a China encolheu drasticamente e foi um período onde a população passou a viver num estado de miséria muito, muito forte. Então, foi um período onde a China perdeu a representatividade e nos últimos 30, 40 anos, depois que Mao morreu e a China começou a se abrir mais para o mundo e começou a adotar políticas, vou chamar aqui de mistas, híbridas, que embora seja um partido comunista, com um regime socialista, é um capitalismo fortíssimo, uma competitividade fortíssima, então é uma coisa difícil de... por isso que eu digo que tem que cuidar com os rótulos, porque é muito difícil de ler a China, não é simples. Mas o fato é que, nos últimos 30 anos, ela voltou a ter a representatividade que ela sempre teve. Então, quando o chinês fala que a China é o império do meio, é essa visão, é uma visão de recuperação de um status que sempre foi deles. Então, não é uma coisa nova, mas sim uma coisa de muito, muito tempo. Então, é sempre interessante compartilhar com todo mundo. Muito bem, entrando aqui para a parte mais que nos toca, que é a de inovação. Hoje a China, eu não sei quantas pessoas, eu gosto muito de mapa, eu sempre gostei muito de mapa, então eu gosto de olhar para os mapas, então eu botei o mapa da China aqui. Não sei se todo mundo conhece, conhecia como que a China geograficamente é distribuída. Mas, especialmente nesses últimos 30 anos, a China caminhou para uma migração para o litoral. Então, se a gente pegasse as principais cidades hoje e os principais polos de inovação na China, são essas quatro cidades. Ah, você pode dizer, não, mas Beijing, Pequim não é no litoral. Não, mas é na faixa mais próxima ao litoral. Beijing, Pequim, a capital, então um dos principais polos de inovação, talvez o principal, porque está muito próxima do governo central e todas elas tocam um pouco de todos os temas, mas Beijing foi se especializando um pouco mais no tema de inteligência artificial, que é um tema muito forte que a China quer se consolidar como uma liderança mundial, inclusive ultrapassando os Estados Unidos em um futuro bem próximo, talvez em alguns aspectos até já tenha ultrapassado. Xangai, que é o polo financeiro, vamos dizer assim, e também de varejo, enfim, a cidade para onde eu estou pretendo me mudar muito e breve. Então, cada vez mais, Xangai também se consolidando como um polo de inovação fortíssimo. Hangzhou é uma cidade que eu, quando fui a primeira vez para a China em 2018, eu não conhecia, e quando me falaram, não, Hangzhou é uma hora e pouco de trem de Xangai. Eu falei, ah, legal, então é uma cidade do interior, beleza. É como se a gente saísse de São Paulo e fosse a Campinas, por exemplo. Legal. Só que é uma cidade de 15 milhões de habitantes. Falei, opa, uma cidade maior que São Paulo? Falei, pois é, uma cidade maior que São Paulo. E quando a gente chega em Hangzhou, é um pouco, depois eu vou mostrar a foto ampliada aqui, só para vocês ficarem com gostinho, é uma cidade que eu me lembro de, a gente andando da estação de trem até as nossas visitações no ônibus, a sensação que eu tinha era que eu estava indo do centro de São Paulo até o aeroporto de Guarulhos e a paisagem não ia se modificando do centro mais desenvolvido para a periferia, e sim de uma sensação de desenvolvimento contínuo o tempo inteiro. Eu falei, meu Deus, até onde isso vai? Não, por acaso, Hangzhou é a sede do Alibaba. O Alibaba fica, o headquarters principal do Alibaba é na cidade de Hangzhou, e obviamente ela também ficou muito conhecida por conta disso. E mais ao sul, pertinho de Hong Kong, Shenzhen, que é uma cidade também que, assim como o Xangai, eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas existem imagens de Xangai exatamente desse skyline que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar ele maior depois. Há 20 anos atrás não existia absolutamente nada do que vocês estão vendo, e hoje tem esse desenvolvimento incrível. Shenzhen é uma cidade muito parecida. Não tinha nada há 20, 30 anos atrás, era uma vila de pescadores, e hoje é considerado talvez o Vale do Silício chinês. embora o conceito de Vale do Silício chinês, eu acho que hoje ele não cabe a mais uma cidade, mas sim ao conjunto dessas cidades. Então aqui vai uma diferença brutal em relação ao Vale do Silício, porque o Vale se concentra tudo numa região de, sei lá, 80 quilômetros de distância, e a China não, ela tem várias cidades enormes, com uma necessidade populacional muito grande, que são o Vale do Silício em si, então aqui estão um pouco, umas fotinhas aí ampliadas, esse skyline aqui de Xangai, que eu comentei com vocês há 20 e poucos anos atrás, não existia praticamente nada nesse outro lado do rio. E aqui, Shenzhen. Shenzhen. Muito bem. Como é que eu queria trazer a nossa discussão aqui, pessoal? A gente, na Starts, a gente estruturou as nossas imersões lá, em cima de cinco temas que a gente usa o acrônimo da palavra China para representar eles, tá? O primeiro que é o C, né, seria o C de contexto, o H, e o How to do business, como que se faz negócio com o chinês, o I é da inovação, o N é de novos ecossistemas, e o A é de ação. Tentando ser um pouco mais explícito aqui para vocês, aqui, para mim, é a representação disso que eu falei, né, de que a China, ela é muito complexa para a gente ficar na conversa superficial. Então, sempre que a gente for falar de China, entender o contexto é fundamental. Qual o contexto? Contexto histórico, social, político, econômico, tudo isso se reflete na China inovadora de hoje. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é como fazer o negócio com o chinês. O chinês tem todo um protocolo e uma dinâmica de fazer negócio, eles são muito conhecidos por serem grandes negociadores, muito própria da sua cultura. Então, entender isso é fundamental para quem tem interesse em fazer negócio com a China ou receber um investimento de uma empresa chinesa e por aí vai. Ter algum sócio chinês, o que seja. O I é o principal, é o core do que a gente faz, do que a gente fala, que é o I da inovação. Então, aqui, quando a gente fala da Flywheel, daquelas três engrenagens, novas tecnologias, novos modelos de negócios estão representados aqui. Novos ecossistemas, a gente sempre dá essas duas perspectivas. A primeira é das cidades, que eu comentei com vocês. E a segunda, das grandes empresas de tecnologia, que viraram ecossistemas em si também. Então, aqui a gente está falando de Alibaba, Baidu, Baidense, Tencent e outros que eu vou mostrar mais para frente. E o I de ação, que é muito mais assim, como que eu traduzo tudo o que eu vivo naquela experiência na China para a realidade do Brasil? Obviamente, que nem tudo é plug and play, que eu vejo como funciona lá e trago para cá. Mas, cada vez mais, a gente vê um movimento de inovação, e esse é um dos temas que eu vou falar aqui, copy from China, do mundo se inspirando no modelo chinês. Então, aqui hoje, eu queria entrar mais aqui na parte da inovação com vocês. E aí eu separei do que a gente pode aprender com as startups chinesas. Eu decidi ir muito pelo lado das atitudes e características que as startups chinesas, que nada mais são do que os empreendedores chineses, têm. E o que tem feito deles um país que tem avançado tanto no tema de inovação e tecnologia. Vou falar aqui rapidamente os quatro, e depois eu vou entrar em cada um deles. O primeiro deles é o guanxi. O guanxi, eu já vou explicar para vocês o que é, é uma palavra que representa muito mais do que uma tradução literal, eu já vou explicar. O segundo é um combo aqui de velocidade, competitividade e disciplina, que andam totalmente entrelaçados. O terceiro é um componente de resiliência. E o quarto, como eu falei, um componente de inovação muito forte. Primeiro, o guanxi. O guanxi, numa tradução talvez, pobre ou menos assim, não existe uma tradução literal, mas é um componente de confiança. Então o chinês, ele não vai fazer negócio com ninguém se ele não estabelecer um guanxi. Que é essa relação de confiança entre as pessoas ou entre as empresas. E que vai muito além dessa questão do negócio em si, mas é da relação mesmo, de ter a confiança nas relações. E aqui tem um erro comum, que é, o chinês ele constrói relacionamento porque ele está pensando no negócio. O negócio, ele é uma consequência desse relacionamento. Então se eu crio, estabeleço um guanxi com alguém, isso é o que chancela a nossa relação comercial. E o guanxi não é uma coisa que, beleza, acabou o negócio, ele acabou. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhando a vida inteira e isso é extremamente valorizado. Eu gosto de usar essa imagem do aperto de mão Brasil-China, porque se a gente quer ter relação com a China, em qualquer aspecto a gente precisa prestar atenção no guanxi. Isso é a base. Segundo, velocidade, competitividade e disciplina. Uma coisa que a gente tem que entender é que a China tem 1.4 bilhão de pessoas. Ou seja, o chinês ele acorda todo dia concorrendo com 1.4 bilhão de pessoas. O mesmo vale para as empresas. Uma empresa que surge hoje, muito rapidamente tem centenas de empresas fazendo a mesma coisa. Então a competitividade, ela é muito, muito, muito forte. E o chinês ele aprende isso desde muito cedo. Então a foto da esquerda aqui, de quem está vendo o slide, é uma foto do Gaokao. O Gaokao é o vestibular chinês. É uma sala só para vocês verem o volume de pessoas fazendo o vestibular e concorrendo para entrar nas melhores universidades. Isso vem desde pequeno. Velocidade. Talvez nada tenha ficado, tenha sido mais expressivo na questão de velocidade recente agora do que a construção dos hospitais lá em Wuhan, que foi onde, o epicentro da, enfim, da epidemia do coronavírus, que foram construídos dois hospitais de mil leitos em dez dias. Dez dias. Aqui no Brasil agora, a gente começou a construir alguns hospitais, bom, incrível, com algumas grandes empresas, inclusive o Gerdau foi uma delas, construindo hospitais para cem, cento e poucos leitos em trinta e poucos dias. O que é incrível para o modelo brasileiro. Mas na China eles estão construindo para mil em dez. Então, assim, essa é a distância que existe. E aí tem um conceito de, muito das empresas de tecnologia, que é o conceito do 996. O conceito de cultura de trabalho 996. O que é o 996? É trabalhar das nove da manhã às nove da noite, seis dias por semana. Nossa, mas tudo isso? Bom, primeiro, empreendedor, vocês são empreendedores, vocês vivem o negócio 24 horas, 24 por 7. Mas vocês talvez sejam os empreendedores que estão liderando a empresa. A cultura de quem trabalha é 996. Pô, mas vira uma coisa, né, uma dedicação total, onde está a qualidade de vida e tudo mais. Pessoal, quando você concorre com 1.4 bilhão de pessoas, não tem muito para onde correr. Então, essa cultura é muito forte e talvez ela seja um dos pilares que gere essa velocidade nas startups chinesas. O terceiro ponto é a resiliência. E aí eu trago um case recente aqui de uma empresa chamada Lintin Twain. É uma empresa de cosméticos que começou como startup. Esse moço que vocês podem ver aqui, ele é o Sun Lai Shun, ele é o fundador dessa empresa. Lá em 2003, ele era representante de uma marca de cosméticos tailandesa e ele foi demitido na pandemia, não foi pandemia, na epidemia do SARS, lá em 2003. E aí, depois que ele saiu da empresa, ele falou, bom, vou fundar a minha própria empresa aqui dentro da China de cosméticos. E a Lintin Twain cresceu muito nesse período. Hoje tem 300 lojas, 2 mil colaboradores. O que aconteceu com o coronavírus quando bateu na China? O Sun Lai Shun e a Lintin Twain perderam 90% das lojas deles, desculpa, 90% do faturamento deles caiu. E praticamente todas as lojas foram fechadas. Muito do que a gente está vivendo aqui no setor do varejo. Em Wuhan, nessa cidade onde foi o epicentro da epidemia, todas as lojas ficaram fechadas. O que o nosso amigo Sun Lai Shun fez? Ele pegou, lá na China é muito forte essa questão do live streaming, todo esse boom de lives que a gente está vendo agora, lá já é uma coisa astronômica, aliada ao comércio. Então, lá tem o live commerce, que é fazer a live para a venda. Então, o que o Sun Lai Shun fez? Ele foi, ele, o CEO da empresa, fazer uma live para tentar vender esse produto, que é o principal produto da empresa. Ele não teve muito sucesso nessa empreitada. Ele escreveu um e-mail para os seus colaboradores pedindo ajuda. Perdão. Pedindo ajuda e as pessoas voltaram, então, se predispondo a fazer um grande evento de live streaming e de live commerce para falar da Lintin Twain. Então, ele movimentou mais de 100 pessoas que eram consultores da marca, que foram para a frente das câmeras fazer as suas transmissões e ele conseguiu ter um aumento de 45% das vendas contra o período do ano anterior, em meio à pandemia, com quase todas as lojas fechadas. Então, é um case que ficou super conhecido lá. Inclusive, a Alibaba fala muito desse case. E, para mim, é uma residência dupla. É um empreendedor que tomou dois revés muito fortes e conseguiu reverter dentro desse contexto. Então, resiliência é o terceiro ponto. E, para fechar, pessoal, o quarto aqui que é essa questão da inovação. A gente tem essa imagem da China copiadora, só que hoje, cada vez mais, a gente vê uma inovação made in China, e a gente copiando o modelo chinês. Tem um livro muito bacana, que é o Finder, o Copycat China, do Sean Rain, ele fala exatamente dessa mudança de uma era, de uma era de copiar os outros para ser copiado pelos outros. E, aqui, eu trouxe um vídeo, não sei se vai dar para passar aqui rapidinho, que é o Jack Ma, quando fundou o Alibaba, e ele, enfim, eu não vou passar aqui só por causa do tempo, mas depois vocês podem buscar no Google para assistir, é muito interessante pensar no Alibaba hoje, 20 e poucos anos depois, e ver como tudo começou. Ele começou com mais 17 sócios, então, eu lembro do que eu falei lá na partnership. Então, mas o que ele fala aqui, o principal recado dele nesse vídeo, não é o recado dele, mas a leitura que a gente faz, é que talvez o que a China melhor copiou do resto do mundo, especialmente do Vale do Silício, foi justamente esse espírito empreendedor, e os ingredientes desse espírito empreendedor. Quais são esses ingredientes? A gente entende que um ecossistema muito empreendedor e inovador, ele tem três características. Ele tem capital, em abundância, para investir nesse crescimento. Ele tem muito conhecimento, especialmente uma parte de academia, que conversa muito com o mercado. e uma parte de rebeldia, de olhar para uma situação e dizer, bom, eu acho que não faz mais sentido ser assim, eu quero mudar esse contexto. Para mim, ainda, o Vale do Silício, ele é quem melhor representa esses três fatores. Muito capital, de risco para investir em startups, muito conhecimento com universidades incríveis, totalmente alinhadas com o mercado, e uma rebeldia muito natural da região de questionar o status quo há muito tempo, muito antes de se falar em inovação e startups. Quando a gente fala de China, a gente vê muito capital também, muito conhecimento, talvez não seja muito conhecido da gente, mas tem universidades incríveis lá. E a rebeldia, eu botei como um ponto negativo, no sentido de que, mal ou bem, eles têm um controle governamental muito presente. Mas eles têm, depois eu até posso falar nas perguntas sobre isso, eles têm uma postura muito de deixar a coisa rolar para depois se regulamentar. E aqui no Brasil, na minha leitura, eu acho que a gente tem pouco capital ainda, embora isso esteja melhorando muito nos últimos anos. A nossa distância, o nosso alinhamento entre academia e mercado, ele é monstruoso, que é uma pena. E, por outro lado, eu acho que a gente tem essa coisa da rebeldia também. Então, só para a gente se inspirar aí, aonde que a gente pode buscar essas outras características. Então, a China, talvez o que ela tenha copiado melhor do mundo foi esse espírito empreendedor e hoje está exportando isso. Prova disso, esse conceito de new retail, depois eu posso aprofundar, mas aqui é uma carta da Magalu, Magazine Luiza, dos resultados do ano passado, do último trimestre do ano passado, onde eles explicam a estratégia que eles vêm utilizando, e essa estratégia é 100% inspirada no modelo de new retail, que foi cunhado pelo Jack Ma há mais ou menos quatro anos atrás, o CEO e fundador do Alibaba. Então, é a China exportando um conceito, um conceito de inovação e hoje é cada vez mais difundido no mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Para vocês ficarem de olho em algumas empresas chinesas, talvez as principais, quatro principais, a gente usa a cicla ABBT, A de Alibaba, B de Baidu, B de Bytex, e T de Tencent. São as grandes, a Bidens mais recente, entrando nesse time, mas a gente tem várias outras, então, JD.com, a Didi, que é o Uber chinês, Matework, que seria mais ou menos uma Rappi, alguma coisa assim, o Weibo, que é o Twitter deles, a Xiaomi, que é a empresa de devices eletrônicos, e a Huawei, que está liderando todo esse movimento do 5G, de tecnologia 5G, mundo afora. Entre várias outras, mas eu peguei só algumas principais aqui. E aí, meu último slide aqui, Fábio, eu volto um pouco da mensagem do início. A gente confunde muito que a China anda nessa velocidade, ou faz tudo isso porque ela tem um controle governamental muito forte, pelo modelo deles lá. Na verdade, isso vem de muito, mas muito, muito, muito antes disso, que é uma inspiração na doutrina de Confúcio, então inspirado no confucionismo. Essa pessoa aqui da foto é o Marcos Ramuru, ele foi embaixador do Brasil na China por muitos anos, e quando ele resume, isso foi numa entrevista, alguns aspectos do confucionismo, como respeito à autoridade, valorização da vida em família, em sociedade, que as pessoas são comandadas por uma elite, no caso do governo, nós estamos falando de 5 mil anos para trás, muito antes do conceito de governo, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo que a sociedade chinesa é muito uniforme, muito aderente a essa autoridade e tudo mais, eles são muito abertos a experimentar novas ideias. Então é quase como um antagonismo nesse comportamento, mas são características que vêm de muito, muito atrás e que se refletem hoje nas startups e nesse mundo de inovação no ecossistema chinês. Bom, estou aberto para perguntas aí, meus contatos, quem quiser pode tirar uma foto aí do QR Code, conectar comigo lá no LinkedIn, vai ser um prazer continuar essa conversa com vocês. Então estou aberto aí, Fábio, obrigado de novo. Legal, obrigado você aí, Felipe, pelo compartilhamento desse tipo de, desse assunto, porque desde o ano passado tem sido aí objeto de trabalho, do Sebrae São Paulo, né? Sempre foi de maneira geral do Sebrae e sempre com apoio aí da Apex, né? Essa relação de trocas, né? Internacionais, mas no Sebrae São Paulo entrou para, né? A unidade de inovação e tecnologia no passado, para esse ano estava prevista algumas missões prospectivas e também empresariais, né? De fato, para levar empreendedores para fazer negócios, né? Infelizmente, o Covid acabou adiando tudo, né? Sim. Para Estônia e para Portugal, né? O ano passado tivemos aí uma prospectiva em Israel, onde eu pude estar presente para gerar esse tipo de novos projetos, né? Entendendo que, enfim, o trabalho do Sebrae São Paulo é no early stage, é na cultura empreendedora, é na base onde não há um modelo de negócios, né? Não é um... Fala o objetivo. Enfim, o Sebrae São Paulo tem que ser um suporte, assim que a gente tem tratado, o Startup SP, com conexões até para a própria Starts, ou aceleradoras, ou mesmo corporativos, né? E tudo que você abordou, eu acho que é relevante para as Startups que estão no ciclo, que estão nos assistindo, e também para as que não estão no ciclo, né? Porque esse Bootcamp nós abrimos, como eu falei para você, né? O que agrega, né? E vamos ampliar essa internacionalização, né? Por exemplo, eu queria trazer uma experiência minha, né? Para reforçar alguns pontos de vista que a gente vai discutir. Israel, por exemplo, eu nunca tinha estado lá, enfim, culturamente eu conheci a questão religiosa, tal, mas estar, né? E conhecer e se relacionar com o israelense é de fato tudo isso que você falou do chinês, né? Israel não tem mercado interno, né? Então, quem não sabe isso não queira exportar nada lá porque não existe nada para ser comprado, né? Ou muito pouca coisa, né? É o inverso. E é o entender a cultura, tudo isso que você falou da confiança, né? Esqueci o termo em... Bantir. Bantir, né? Ah, pronúncia, se tiver alguém que fala em mandarim aqui vai nos corrigir, mas é mais ou menos isso. E no israelense também tem, e no brasileiro também tem, né? Eu comentei no início, né? Eu fui empresário, empreendedor industrial em tecnologia, né? Em B2B. B2B é isso, né? Independente se é tecnologia, se é caneta, né? Se você não conhece a pessoa, é que o Brasil é diferente, mas a relação, ela vem antes em B2B, né? Eu acho que é legal colocar isso antes de abrir aqui as perguntas, né? Para a gente poder cumprir para as startups, alguns paradigmas, né? E, de fato, permitir uma estratégia, né? Quando as startups do Startup SP estiverem com um produto validado crescendo, aonde pode estar, né? Por exemplo, trazendo exemplos também, né? A Teletrauma, que tornou-se a WeCare, é uma startup aí egressa do programa, né? O Jamil, né? Que é médico, também empreendedor, ele tinha lá, enfim, uma situação a propósito de valor tal e com o Covid ele criou aí o Telecovid, né? Muito rapidamente validado, enfim, porque ele atua em medicina, né? E já vendeu para o México, né? Poxa, me faz pensar aqui, né? Como um mero empreendedor, né? Por que ele não vendeu para o governo de São Paulo? Por que ele não vendeu para a China? Enfim, é uma situação de costura, né? De relações, né? E agora, eu falei tudo isso para colocar a primeira pergunta, que ela é bem relevante, né? Em relação a isso. Como vencer, né? Do Tiago, do ABC. O ABC está liderando aí, hein? Cadê o pessoal das outras cidades? Como vencer a barreira da distância? Então, geografia, idioma, legal, e cultura para fazer negócios com a China, né? Existe algum intermediador? E aí, eu queria complementar a pergunta, baseado também na minha experiência, porque eu trabalhei com eletrônica industrial, né? e o hardware é muito forte na China, né? Então, daqui para lá, lá para cá, né? O que é esse pacote aí para se relacionar em negócios com a China, né? Legal. Primeiro, obrigado pela pergunta, Tiago. Acho bem bacana. Eu acho que, claro que existem várias formas de a gente estabelecer essa conexão para, se a gente quiser, ter uma relação comercial com a China, enfim, de intermediadores, enfim. Todas as questões que você colocou do idioma, da cultura e tudo mais, é óbvio que eles existem, mas eu sempre brinco que é o seguinte, a gente cria muito, muita barreira porque a China é muito longe. E eu acho que hoje a gente vive num mundo que, pô, nós estamos vivendo aqui essa experiência home office, né? Está todo mundo longe, e talvez nunca tão conectados como era antes. Então, essa barreira da distância, ela é cada vez menor. Acho que talvez um ponto que existe com a China é a questão do fuso horário, que ele é desafiador porque eu que estou, enfim, estou muito ligado com, apesar de estar no Brasil ainda, estou vivendo lá, a China muito intensamente, não vivendo na China ainda, mas eu preciso me relacionar com eles lá. Então, a questão do fuso, ela pega um pouco, mas é muito mais uma questão de adaptação do que, ela é fácil de superar. O idioma, ele sim, ele é, óbvio que quem consegue aprender um pouco, enfim, para se comunicar minimamente, eu acho que eu não falo ainda, mas é um dos meus objetivos. Tem que falar e ler, né? o ler, dizem que é bem mais complicado, mas o falar, para você sair do zero ao mínimo, não é tão difícil, depois, é um pouco mais complicado. Mas, de novo, hoje a gente tem ferramentas de tradução, aplicativos que traduzem, também é uma barreira que a tecnologia hoje nos ajuda a tornar ela cada vez menor. e o chinês, conforme ele vai se abrindo para o mundo, e as startups chinesas também começam a querer, algumas, a buscar a internacionalização, por maior que seja o mercado interno deles, eles também começam a ter que, se o mundo fala inglês, eles também precisam se adaptar um pouco nesse sentido. E uma coisa que eu falo é a seguinte, você chegar na China e ver uma placa escrita em chinês, ela não é diferente de você chegar na Grécia e ver uma placa em grego. Só que, se a gente vai para a Grécia, por exemplo, a gente não acha que é tão difícil, mas é a mesma coisa. Acho que a gente cria muita barreira nesse sentido. E a questão cultural, para mim, é isso que eu falei, é conhecer a cultura. E lá, especialmente, isso é muito importante. O guanxi, ele é uma coisa da sociedade, da raiz da sociedade, da construção, da sociedade. Então, romper com o guanxi é quase que, pô, nunca mais, amigo. Não tem muito a... Então, você tem que... Por isso que tem alguns protocolos que, às vezes, até ficam folclóricos, na questão de beber, fechar negócios em jantares, bebendo, porque é um pouco de folclore, mas é a realidade. Porque eles acreditam que, quando a bebida entra, a bebida sai. Então, qualquer máscara que você tenha, quando você toma, ela cai. Então, eles acreditam que é nessa hora que eles conseguem enxergar a verdade naquela pessoa com a qual eles querem ter essa relação comercial. E isso é muito mais importante do que os contratos. Então, óbvio, o contrato é importante, ele é o que, juridicamente, protege, só que, para o chinês, o contrato é quase que, beleza, é uma proforma. Mas, se a gente não tiver o guanxi aqui estabelecido, o contrato não vale de nada. Então, para mim, a solução para isso é conhecer e buscar adaptar e não chegar assim, agora eu vou vender para a China. Do nada. Tem um caminho a ser percorrido para que também toque nesses aspectos culturais. E eu gosto muito de falar, agora que eu estou mergulhado em China, cada vez mais eu me apaixono pela história da China. Porque, quando você começa a olhar lá para trás, você entende muitas coisas do presente, muitas coisas. Inclusive, as transformações dessas coisas. Então, tem toda uma... A China, durante 30 anos, implementou a política do filho único. Isso criou uma estrutura de sociedade mais atual, que eles falam que eu tenho o 996, eu tenho o 421. O que é o 421? São quatro avós, a estrutura familiar, quatro avós, dois pais e um filho. E eles têm uma coisa que é o filho, ele tem a obrigação moral de sustentar, não é aquele aqui, o pai, tem hora que a gente sustenta o resto da família. Não, o filho, ele tem que ser bem sucedido para sustentar a velhice dos pais e dos avós. Então, é uma lógica totalmente inversa da gente. Então, o meu recado é essa questão cultural. Querer olhar para a China, fazer negócio com a China com o óculos, com a lente ocidental, não é o caminho. A gente precisa entender essa lente deles para essa relação fluir. legal, bacana, Felipe. Antes de colocar a próxima pergunta, eu só queria, que tenha a ver com a próxima pergunta, uma experiência do Núcleo de Inovação do Sebrae São Paulo. As minhas colegas Maria Augusta, Elisabeth Fernandes e a Roberta Sodré participaram de um projeto o ano passado com startups israelenses, israelenses, com o Sebrae Nacional e Apex, de internacionalização, tudo isso que você comentou sobre a cultura, do idioma, como eles nos trataram aqui e como os tratamos. Foi bastante rico, bastante importante para o nosso time e também fazer esse intercâmbio com as startups do Startup SP naquela ocasião. A pergunta é do Lipe, da startup de Hakuna Piracicaba. Primeiro, como conhecer as tecnologias chinesas? Existem, vamos dizer, demodeis online ou coisas do tipo e como é o processo de licenciar? Acho que essa é a pergunta chave, não é só daqui para lá, é trazer também competitividade com tecnologias chinesas para o mercado brasileiro e possivelmente no mundo. como você vê essa relação de conhecer as tecnologias sem estar lá? Acho que essa é a pergunta do Lipe, e como licenciar? Como é esse processo? Se é que você tem algum case para passar? Legal. Bom, acho que da parte de conhecer, eu não acho que exista em termos de tecnologia grandes novidades na tecnologia em si. Então, a gente vai falar de inteligência artificial é a mesma lá e cá. Falar de IoT é o mesmo conceito lá e cá. A gente vai falar de blockchain é o mesmo conceito lá e cá. A tecnologia em si não faz, assim, o que talvez seja a grande diferença de lá para cá, ou para o mundo ocidental, é a velocidade que eles têm conseguido testar em diferentes aplicações. então, vou pegar um caso que foi muito emblemático para mim quando eu fui em 2018 e quando eu voltei agora em 2019, finalzinho de 2019. Em 2018, estava bombando o tema peer-to-peer landing. Então, não é a tecnologia, o peer-to-peer não é a tecnologia, é o formato, um modelo de negócio pautado que pode ter AI em cima, pode ter o blockchain, pode ter várias coisas ali suportando. mas era um modelo de negócio que estava bombando naquela época, em 2018. Por quê? A China tem um sistema financeiro de milhões de pessoas desbancarizadas, ainda mais porque eles têm todo esse conceito da carteira digital, super aplicativos e tudo mais, que poderia ser tema de um outro webinar específico disso, que eles têm essa coisa do peer-to-peer, ele era importante que se prosperasse naquela época. E aí, como eu falei, surgiram centenas de empresas fazendo isso. O que o governo chinês fez? E aquilo que eu falei, diferente do nosso, por exemplo, que primeiro bota a barreira para entender bem como é que funciona, para depois regular o que eles têm como atitude default, assim, deixa correr. E nós estamos olhando, se em algum momento gerar algum tipo de, e deixa a inovação acontecer, se em algum momento a gente entender que tem algum risco sistêmico de alguma natureza, a gente entra. Foi exatamente isso que aconteceu nesse caso do peer-to-peer. Isso bombou um monte de gente emprestando para outras pessoas dinheiro diretamente. E, ah, qual é a regulamentação? Não tem muito, deixa rolar. Só que, com o tempo, e aí eu fui ver isso quando eu voltei agora, já existia uma, não sei qual o termo técnico, mas uma diretriz do governo dizendo, olha, este modelo de negócio peer-to-peer, ele, não vai adiante, ele vai acabar. Então, as empresas não fecharam do dia para a noite, elas têm um período que elas têm que liquidar lá suas operações. Por que que isso aconteceu? Porque começou a ter fraude. Então, começou a ter fraude e as pessoas começaram a ficar lesadas em relação a isso. Ou seja, começou a ter um risco sistêmico para as pessoas, para a harmonia da sociedade, vamos dizer assim. E aí o governo veio e interferiu, aí neste caso, de uma forma extrema, decretando, vamos dizer assim, o fim desse modelo. Mas então, só para voltar à pergunta, eu acho que a tecnologia em si, ela não tem nada extremamente novo lá, mas sim o uso. Vou pegar um, para quem é de saúde, né? Teve um tempo atrás, tem toda uma discussão em cima do CRISPR, daquela coisa de edição de DNA e tudo mais, e teve um médico chinês lá que testou de fato, que coisas que no Ocidente seria impossível fazer, e lá ele testou, enfim, teve toda uma repercussão. Mas é isso, a coisa é mais a aplicação e o uso e o experimento em cima disso, com o Big Brother monitorando, né? Então, é um pouco isso. Só me refresca a segunda pergunta ali, Fabio. É sobre licenciar, né? Licenciar. O papo, né? Tá. Eu acho, eu confesso que eu não sei detalhes técnicos de processo para trazer tecnologias de lá para cá, ainda, mas o que a gente vê é que cada vez mais tem várias empresas chinesas, startups chinesas presentes aqui no Brasil. Eu vou me lembrar de uma agora que até participou de um programa nosso, chamada MinTech. Uma startup muito focada em cima de crédito e tudo mais. É uma empresa que veio de lá, tem operação aqui, talvez pouca gente conheça, mas está trazendo inovação de lá para cá. Outra que é o, talvez, depois de Alibaba e Tense, né? Do WeChat e do Valipay, seja a Lian LianPay, também que é uma uma empresa de, enfim, de pagamentos de mobile, de terceiros e tudo mais, que já está aqui há alguns anos. Então, assim, já existe muita coisa aqui. E acho que o principal, talvez, que as pessoas, não sei se todo mundo sabe ou se dá conta disso, é que cada vez mais o capital chinês como investimento nas grandes, vou chamar de grandes empresas, grandes startups, as mais conhecidas. Então, assim, o nosso primeiro unicórnio brasileiro, ele só aconteceu por causa da 99 com o investimento, já existiu o investimento da Didi, que é o chinês, na empresa, e depois ela foi lá e comprou, e aí o valuation atingiu o patamar de unicórnio. O Nubank tem a Tencent como investidora. Então, assim, cada vez mais a gente vê o dinheiro chinês ou a tecnologia chinesa ou o modelo de negócio chinês aqui no Brasil. Eu falei do New Retail, porque também dá para fazer um webinar só sobre esse tema, mas, assim, tudo que a gente vê hoje de integração online, offline, e agora com o coronavírus, então, isso explodiu, né? Uso de dados, marcas, muito, marcas de varejo, usando dados, compartilhando tudo isso, para criar uma experiência única para o usuário, muito personalizada, isso é a inspiração do que a Alibaba fez. Então, de novo, off from China, a gente cada vez mais... Eu só, de fato, não sei o processo técnico, vamos dizer assim, para trazer alguma coisa de lá, mas não deve ser muito difícil e Invest SP, todo esse pessoal, com certeza, ajuda nesse processo aí. bacana. Sobre webinars, que você citou aí duas vezes, pode ficar tranquilo que não vão faltar oportunidades, né? E, pelo contrário, a gente vai ainda sair do distanciamento e você pode estar com a gente lá no Sebrae Lab, né? Que é um projeto nosso aí de algo descolado, tal, para bater um papo, certamente a gente vai ter essas oportunidades aí. É uma pena, Felipe, que o tempo é sempre escasso, né? O mais escasso dos nossos recursos. A gente tem algumas perguntas aqui para fazer, mas o tempo já deu uma estourada. Eu queria agradecer, novamente, essa colocação toda de você, porque para a Startup SP, quanto mais o farol de milha estiver adiante aí, mais essa questão da previsibilidade, tudo aquilo que envolve uma startup, né? E para aqueles que não estão na Startup SP e que estão nós assistindo também, né? Desmistificar algumas coisas. Com certeza, você trouxe aí elementos ricos, né? Que carecem de mais pesquisas, né? As perguntas têm alguma relação em investimento China, Estados Unidos, né? Eu acho que é bastante também rico para fomentar novos insights. Então, novamente, queria agradecer a sua presença aí e a sua disponibilidade de tempo nesse mundo corrido que a gente está aí. Legal, eu que agradeço e agradeço a todo mundo que está assistindo. E o meu recado afinal aqui é muito mais um convite para conhecerem mais da China, né? Como eu falei, aprofundar, se policiar para não cair em rótulo, não cair na conversa superficial, porque é um mundo vasto para se conhecer, muito interessante. E a única coisa que eu posso garantir para vocês é que se vocês começarem vai ser difícil parar porque é muito instigante, é muito bacana. E tem muita oportunidade, então fica o convite aí para se abrir e conhecer mais da China e desse universo de inovação que está bombando por lá. Pode ter certeza que vai ter um monte de gente aí entrando no seu LinkedIn para pegar mais informação. Legal, vai ser um prazer. Obrigado, Felipe. Valeu, Fábio. Um grande abraço.